Nesse vídeo a gente vai ver o uso do verbo AV. Nunca entendo esse negócio de A com H ou com A, mas frequentemente se ouve isso nas aulas de redação, mas você vai descobrir hoje que não há nenhum segredo. Eu sou Wilson Rochenbeck, ele tem uma explicação muito boa sobre essa questão. Ele fala o seguinte, que é importante que você perceba que não é somente com A, um A com H. A é o verbo AV, que significa existir. Então usa-se o verbo AV quando houver necessidade de um verbo. Então o A é usado sempre que queremos empregar a ideia de existência de algo. Sabe-se que há algumas alternativas, ou seja, sabe que existem algumas alternativas para que se solucione este caso. Observe que é possível fazer essa substituição, como eu fiz agora. Então fica muito melhor, né? Então o certo é A, sozinho A com H, A, acentuado A com H e acentuado ou A, craseado. Então é muito fácil confundir com tantos A's, né? Porque que há por aí. Nessa aula a gente vai ver o uso correto, o verbo AV, para não haver isso aí. Quem tem dúvidas também deve ver o vídeo sobre crase, que vai ajudar a entender isso aqui. Ah, lembrando outra coisa, o A, H, ele é acompanhado de exclamação porque ele é uma interjeição. Ah, compreendi. Então é usado dessa forma. Então emprego-se o A, que é o verbo conjugado, o verbo AV, também quando se pretende falar sobre o tempo decorrido, o tempo passado. Nesses casos também o tempo, também o verbo vai significar existir. Um tempo decorrido, ou seja, um tempo que já existe, né? Isso. Então, atento para os exemplos. Chegamos a pouco, ou seja, chegamos faz pouco tempo. O mesmo caso ocorreu a um ano, ou seja, o mesmo caso ocorreu há quase um ano, você pode falar. O mesmo caso ocorreu há um ano, ou seja, esse caso ocorreu decorrido um ano, certo? Então, se tratando de um tempo decorrido, é possível também fazer, testar também o verbo fazer, por exemplo. O mesmo caso ocorreu faz um ano, então fica mais fácil de compreender. Então, seguindo com o verbo AV, a gente também tem que pensar da seguinte forma, tem outras situações em que não se usa o verbo AV. O A pode ser, então, um artigo, uma preposição ou um pronome. Então, não se encontrou a solução para o problema, é um artigo feminino, não? Viajarei daqui a uma semana, é uma preposição, porque se refere a um tempo futuro, então isso não existe. Só o tempo que se passou, não o tempo que vai acontecer. A população A encontrou, se equivale a ela, é um pronome pessoal. E essa teoria é a que todos aprovam, então é um pronome demonstrativo, equivalente a aquela. Então, sempre no sentido de existir, para não ter dúvidas.